Tudo para a arte como vencer Tudo assim, não vou gostar, é sério É que se for dança, que abraça aí Sim! Entre o meu cabochão Conte-lhe Conte-lhe Eu saí cedo, agindo pra amar Me prepara pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se liga A vida já faz o meu tempo Vem pra teu amor, vem a paixão, né? Pensa que demora e por você espera Mas vem a cor do meu cabote, é uma criança Nem o santo é preto Estarei te acaso se poder te amar A todo esse mundo a conversar E venha correndo na data Hoje a noite nós dois Eu vou fazer E tudo para a arte como vencer Eu sinto com você, é sério É sério, é sério Eu vou fazer E tudo para a arte como vencer Eu sinto com você, é sério É sério, é sério E tudo para a arte como vencer E tudo para a arte como vencer E tudo para a arte como vencer Vai pro chão Eu vou sair cedo hoje Fala lá, vou explorar pra te encontrar Dentro de quatro glórias que a gente se viu Sinto o seu Francisco, fala o seu rock Vem aqui o mundo que é paixão que eu levo Pensa o fim de uma hora que você é Israel Mas venha correr porque a noite é uma criança Tenho tanta pressa Estou em teus braços e poder te amar A cara se for a completar E venha correr e nadar Hoje é um entre nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto você, é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto você, é sério É sério Sai do chão, vem! Sai do chão, vem! Eu vou fazer tudo para te convencer 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 E aí